Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu nome é Luciano Santa Clara e cumprindo a tarefa da semana, que é a leitura do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de Jorge S. Clayson, olha só. Se você não tem esse livro, aqui eu vou deixar o link para você comprar na Amazon, com desconto, ok? Nesse livro, eu vou dividir as soluções que ele ensina para você sair da dificuldade financeira. Por quê? Aqui, Arcade, que é o homem mais rico da Babilônia, tá? Quando ele é impelido por muitos moradores da Babilônia, como é que ele chegou a ter tanta riqueza? O que foi que ele fez para ser tão rico? O que foi que ele fez para ter tantas posses, tantos recursos, tantos ciclos, que é a moeda? E a Babilônia estava passando por dificuldade e o rei mandou chamar, fez o lá questionando o que a gente pode fazer para melhorar a situação da Babilônia. Quem pode educar esse povo? Que a gente tem uma região muito rica, mas poucos têm acesso à riqueza e a grande massa da população vive na pobreza. O que é que a gente pode fazer para melhorar isso? O rei teve esse insight, teve esse questionamento. Então, algumas pessoas, conselheiros talvez, indicaram, olha, temos o Arcade. Ele foi chamado e o rei perguntou a ele, o que é que a gente pode fazer para melhorar? Você é muito rico, como você conseguiu isso? E ele explica como conseguiu. E ele faz assim, como é que a gente pode replicar isso para o povo? Você estaria disposto a ensinar, a ser professor e Arcade, já com seus 70 anos, muito lépido, muito alegre, muito vivo, ele se predispôs a fazer, a pegar essa missão no peito e ensinar essas pessoas. Então, inicialmente, foram selecionadas 100 pessoas para isso. E aí, eu vou passar quais foram as 12 soluções que ele indicou para o rei e para esse povo. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou trazer a solução 1 nesse vídeo. Ok? E aí, nos próximos vídeos, a gente vai trazendo solução à solução. No final, eu posso até fazer, unir todas as soluções e fazer um vídeo maior. Mas isso pode demorar mais tempo, então a gente vai logo trazendo as pílulas, tá? Então, a primeira solução. Comece a fazer seu dinheiro crescer. Arcade dirigiu-se a um homem pensativo na segunda fila. Meu bom amigo, qual o seu ofício? Sou escriba? Respondeu o homem. Gravo registros sob tabuinhas de argila. A profissão em que eu mesmo ganhei minhas primeiras moedas de cobre. Isso foi Arcade falando. Consequentemente, você tem a mesma oportunidade para construir uma fortuna. Ele quis dizer, se eu que fazia o seu ofício, hoje sou rico, o homem mais rico da Babilônia, você também pode chegar lá. Descobriu, em seguida, um participante de rosto corado, um pouco mais atrás. E aí dirigiu-se a ele, né? E conte-nos, por favor, o que faz para ganhar seu pão. E esse participante falou, sou açougueiro, respondeu ele, compro cabras e seus criadores, abato-as vendo a carne para as donas de casa e couro para os fazedores de sandálias. Uma vez que trabalha e ganha regularmente o seu dinheiro, isso já é Arcade fazendo análise para ele. A pessoa diz o que faz e ele faz a exortação. Uma vez que trabalha e ganha regularmente o seu dinheiro, você tem as mesmas condições que tive de ser bem sucedido. Ele já faz outro parâmetro. E assim procedeu Arcade com todos os presentes, a fim de saber de que modo cada um deles conseguia o próprio sustento. Terminada a inquirição, disse, Assim, caros discípulos, podemos ver que existem muitos negócios e ocupações cujo exercício confere às pessoas a oportunidade de obter ganhos. Ou seja, todos têm negócios, todos oferecem algum ganho. Cada uma dessas maneiras de remuneração é uma torrente de ouro da qual o trabalhador pode desviar uma poção para sua própria reserva. Concordo com isso, ele faz a pergunta. Independente se cada um oferece mais ou menos recursos, todos têm a mesma condição de reservar uma parte. É isso que ele está querendo dizer. Então, ele continua. Portanto, continua Arcade. Se cada um de vocês quiser construir uma fortuna, não será uma atitude inteligente começar usando essa fonte de riqueza que já consolidaram. Vamos continuando aqui. A concordância foi ainda geral. O homem mais rico da Babilônia voltou-se, então, para um homem humilde que tinha afirmado ser um vendedor de ovos. E aí ele vai. Se você separar um de seus seixos e nele colocar toda manhã dez ovos, daí tirando toda noite nove ovos, o que acontecerá finalmente? Com o tempo, ele transbordará. Por quê? Porque a cada dia, coloco ali sempre mais um ovo do que a quantidade que eu tiro. Arcade voltou-se para a turma sorrindo. Todos os homens por aqui se acham em dificuldades financeiras? Primeiro, os participantes ficaram olhando, depois riram. Finalmente, agitaram divertidos os pequenos bornais nos quais costumavam carregar suas moedas. Muito bem, continuou ele. Agora vou comunicar-lhes o primeiro remédio que aprendi para solucionar o problema da falta de dinheiro. Façam exatamente como sugerir ao vendedor de ovos. Para cada dez moedas que colocarem em suas bolsas, não retirem para uso próprio mais do que nove. A bolsa começará a ficar estufada. E seu peso cada vez maior será uma fonte de prazer para as suas mãos e uma fonte de bem-estar para as almas. Não zombe do que eu digo por causa da sua simplicidade. A verdade é sempre simples. Disse que lhes contaria como construir minha fortuna. Foi esse o meu começo. Eu andava invariavelmente quebrado e detestava isso porque não podia satisfazer meus desejos. mas desde que comecei a retirar na minha bolsa não mais do que nove cotas das dez que ali depositava. Ela começou a engordar. O mesmo acontecerá com vocês. Agora lhe falarei de uma estranha verdade cuja razão desconheço. Quando deixei de desembolsar mais do que nove décimos dos meus ganhos iniciei minha carreira de êxitos. Não fiquei mais desprevenido do que antes. Ao contrário, as moedas começaram a aparecer com maior frequência. Certamente é uma lei dos deuses que para aquele que poupa e não gasta uma determinada parte dos seus ganhos o dinheiro virá mais facilmente. Virá mais facilmente. De modo curioso, ele costumava evitar aquele cuja bolsa se mantém sistematicamente vazia. Não tem aquela história que você deixa a carteira vazia, né? Não atrai dinheiro que tem que sempre ter alguma coisa na sua carteira. É isso que ele está falando. Qual pode ser o maior anseio de vocês? A satisfação e o desejo de cada dia, uma joia, um adorno, melhores roupas, mais comida, coisas que rapidamente se vão e são esquecidas. Ou, pelo contrário, sonhariam com bens mais estáveis, ouro, terras, rebanhos, mercadorias, investimentos que trazem bons lucros. as moedas que vocês usam no dia a dia concedem àqueles primeiros desejos. Acho que vocês guardam os segundos. Fantástico essa parte, né? Esta, meus discípulos, foi a primeira solução que descobri para a minha falta de dinheiro. Em cada dez moedas conseguidas de qualquer fonte, não gaste mais do que nove. Debata um assunto entre vocês. Se alguém puder provar que isso não é verdade, conversaremos a respeito amanhã quando estivermos juntos de novo. Então, todos os dias, Arcade trazia um ensinamento e nesse primeiro ensinamento ele fala de cada dez só se gasta nove. Trazendo para a nossa realidade é o dízimo, o dez por cento. Só que não para alguém, mas para você mesmo. Tudo que você recebe a partir de hoje comece a guardar dez por cento. Se puder mais, ótimo, show de bola. Mas o fato de você guardar esse dez por cento, pagar a você primeiro, se pague primeiro, é como se fosse uma bola de neve. Isso vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Você vai continuar pagando as suas dívidas, vai continuar cumprindo as suas obrigações, mas não vai mexer naquele dez por cento. E aquilo ali são soldados, como ele fala no livro, são soldados, um exército que você vai criando, você não pode tirar soldados desse exército, só vai somando soldados. E ele vai trabalhando para você, porque você vai botar alguma renda fixa, uma variável, não importa, algum rendimento, aquele dez por cento, ele não é mais dez por cento, ele é onze, ele é doze e é juros sob juros. Vai chegar uma época que aquilo ali vai ser maior do que os outros, as outras nove partes que você está gastando. Ok? Então, esse aqui foi o primeiro ensinamento de Arcade, o homem mais rico da Babilônia, que eu trouxe aqui nesse livro, nesse vídeo. No próximo vídeo, eu vou trazer a segunda lição. Tá? Isso aqui vai ficar dentro de uma série aqui no canal. No final, a gente junta tudo, quem quiser ver o vídeo todo, vê, mas quem quiser ver por parte, eu vou deixar bem separadinho. Tá bom? Então, ajuda a gente, se inscreve aqui no canal para a gente crescer em sabedoria e conhecimento. Sabedoria, lendo provérbios todos os dias e conhecimento, buscando os melhores autores que a gente puder filtrar para colocar aqui no canal. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.